É só tropas a querer tirar o brilho do filho da Isabela À frente engraxa um bota certinho, como um quartel critico Mas quero saber o trilho, tipo que aqui há mel Acredita tudo o que eu te digo, eu já senti na pele Mas acreditas tranquilo, o foco é fazer papel O foco é encher o pote e ter um forte dentro do castelo Quero um grande apote, mas com sorte, isso óbvio que ela Na garagem eu vou ter um cavalo, um fundo amarelo Só quer viver do belo, diz-me lá quem não Quem disse é que nunca guita, dá-se a ser alta pão Mas é algo do dia a dia, não dá comichão Não dá comichão e muita azia, é minha direção E o dia depois de passar o rolón, após um deal feito em casa Tá tudo a pintar, é pipi, eu fico prima Deve rodar, vai ter camões, bravo, merece respeito grave E alguém tem corrones pra dizer que eu sou fake Um gang, croquei de cabo a todos, mas a gula mata Não quer saber do game, só das contas lá de casa De tanta graça Chegou os ouvidos, mano, é fantástico Farsas a falar de mim, eu vi os palmo digo Digo, 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 tudo sim, vim Mete na música, explico o mais antigo, vim Agora vamos o prão, né? Ok Deixa eu falar, maman Não viveu que lá, nanan Deixa eu falar, maman Não viveu que lá, nanan Deixa eu falar, maman Blá, blá, mamã Faço mais amanhã Deixa eu falar, maman Não viveu que lá, nanan Deixa eu falar, maman Blá, blá, mamã Faço mais amanhã Na, 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 na Na, na, na... Legenda por Sônia Ruberti